Tudo bem se eu não sei, se eu conseguir Viva, se é pra sonhar, sonha e não desista daquilo Só porque não sabem seu nome, espinhos no caminho Isso é fato, mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Só importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada, para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver, nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho difícil Não é à toa que eu assisto anime, então me diz Fugir dos problemas, nem sempre é fácil O caminho é difícil, não importa onde vá É como cobre o céu com suas mãos Por mais que você não veja, ele está lá Posso ser imaturo, uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele Então botei um escudo, um passo de cada vez Nada de correr Atalhos são pros fracos, lute por você Faz parte da vida, um dia está no chão É igual quando você nasce, você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê aprende até a nadar Não sigo errado, almejando fazer o certo Não se perca no caminho, tudo vai ficar bem Eu sei, de uma coisa eu sei Tentei, o quanto eu tentei, mas falhei Mas sempre tive Deus comigo, bati no meu próprio peito E eu me levantei invicto Me diga, qual é o seu motivo pra lutar? Por sua família ou pra uma meta alcançar? Isso não importa, apenas vá lutar Sem olhar pra trás e se fraquejar Já passei por cada parte, então sei que vai ficar bem A dor é só uma fase e ainda vão vir mais cem E mesmo que de espada eu tenha que lutar sem Eu sinto que com meu esforço eu posso ir mais além Mas se a vida lhe bate, não deixe parar Depois se a vida lhe bate, não revide com fogo e se com dois Nem se eu não sei, mas se eu não consegui Eu sei que pode ser difícil, mas batalhando juntos Impossível se torna possível A vida é rádio, eu sei, mas não vai se render Pois se estivermos juntos, juro que não há nada Que nós não possamos vencer Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer Se você quer uma coisa, corre atrás Ponto Se você tem um sonho, se eu não conseguir Mas pelo menos eu sei Que eu tenho orgulho de saber que tem tem Sei que é pensar grande, num sonho tão distante Sei que eu não sou grande, mas eu sigo o avante Eu jurei por tudo, em tudo que compus A suporno, ovo nulo e o sentimento pus Às vezes eu olho pra trás e tenho a sensação Sentimento de orgulho, prazer, satisfação Pois aquele pivete de 13 anos disse nova Desistência, então agora arruma um milhão Quero benefício, a nossa sociedade Desproveito esse vício, essa é a verdade Esse é só o início, não é nem a metade Tamo juntos e volta pra acabar com a realidade Não adianta ser famoso, saber rir, mas sem vão Se a letra que tu escreve não sai do teu coração Irmão, pode ser letra mais ladainha Mas se for feita com amor, virá mais bela poesia